no vídeo do blog de hoje eu vim falar sobre o cartão do meu pai né gente quando eu já fiz um vídeo sobre ele vou fazer de novo o nome do lugar que meu pai trabalha é refrigeração ele conserta máquinas de lavar roupas, geladeiras e microondas o número do telefone dele é noventa e oito seis dez oitenta e oito noventa e três é só ligar ele conserta brastempo e consul e etc essas máquinas mas só conserta máquinas de lavar roupas, geladeira e microondas e a rua onde ele trabalha na casa da minha avó que rua Emanuel Coelho 461 Lagoa Biritins então gente eu espero que você ligue para lá tá então tchau beijo galerinha do youtube